Rapaziada, sexta-feira, 13, estou aqui cuidando do Bano Roberto aqui, e estava assistindo meus vídeos, e cara, eu não tinha visto isso na viagem. Repare bem, tinha uma cachoeira que a água não cai, a água sobe. Isso aí foi nos últimos anos que nós cruzamos, quando nós saímos de mata pela manhã, que estava nevando, e fomos até a floresta amazônica em Porto Maldonado, chegamos lá à noite, é lá uns 25 graus de temperatura, para ver o Peru como um país cheio de contrastes. Mas dá uma olhada aí, vê se a água da cachoeira não está subindo, depois comenta aí e me diz o que você achou. Eu não tinha visto na hora lá, senão eu tinha parado para filmar melhor isso aí. Um abraço, bom fim de semana. 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 Um abraço, bom fim de semana.